Olá, bem-vindo ao Minuto Observatório e esses são os destaques do cinema. Wi-Fi Ralph quebrando a internet, sequência de Detona Ralph da Disney, ganhou um novo trailer onde apresenta diversos novos personagens. Então corre lá no observatório para assistir. Um novo rumor indica que Nick Fury não deve ganhar uma série sua no serviço de streaming da Disney, como acontecerá com Loki e Feiticeira Scarlet. Segundo o jornalista que espalhou a notícia, pontos confiáveis garantem que a Disney está trabalhando em algo maior e melhor que Nick Fury. Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio vão trabalhar juntos mais uma vez. Segundo a Variety, Killers of the Flower Moon será a sexta parceria da dupla. Mais notícias você encontra no observatório de cinema.com.br. Até amanhã com mais destaques. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.